E como que a gente vai moldando essa característica genética? Será que é possível a gente ir melhorando as plantas e fazendo um tomateiro ou milho ou um brócolis que seja bom para a nossa realidade? Sim, existem! Existem os programas de melhoramento genético, que são grandes equipes dentro das universidades ou das instituições de pesquisa ou das próprias empresas que comercializam semente. Então eles juntam aqueles estudantes, pesquisadores, profissionais e eles vão fazendo os estudos, né? Então primeiro eles pegam o que? Uma grande quantidade de sementes. Vamos pensar aqui no tomate. Então a gente vai lá, tem um banco de germoplasma, que é um banco cheio de semente. Então eles vão trocar, cada lugar tem um banco, cada país tem um banco, então rola uma troca mesmo, assim. Eu dou um pouquinho de semente para você. Então todo mundo é uma coleção. Então essa coleção, não basta você ter só a semente. Você tem que ter a semente, mas tem que saber o que tem de característica genética naquela semente. É aí que entra os estagiários, né? Aqueles que nunca tiram férias. Lá na universidade, quem trabalhava no melhoramento genético era aquele que ficava na universidade durante as férias. Porque isso aqui não para. Então ele vai pegar todas as sementes daquele banco de germoplasma, ele vai plantar e ele vai observar todas as características, cor de folha, tamanho, crescimento, fruto, sabor. Tudo que ele puder avaliar, ele vai avaliar. E ele vai ter lá que aquele cultivar, né? Aquele tomate tem tal característica. Ele vai ver no outro, no outro. Então com isso você tem um banco de informações. Aí vamos supor que eu tenha aqui um tomateiro A, né? Que ele vai ter um sabor delicioso, delicioso. Mas ele tem baixa produtividade. Então o que o programa de melhoramento faz? Ele faz o cruzamento entre o sabor, a planta que tem um bom sabor, e a planta que tem uma boa produtividade. Pra ver se ele consegue achar a mistura perfeita, que é uma planta com boa produtividade, mais o sabor. Se ele conseguir fazer isso, ele tem que testar as próximas gerações, plantando, 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 pra ver se tem estabilidade. Pra ver se a característica continua apresentando aqui. Aí ele tem que plantar em outros locais, pra ver se nos outros locais também vai apresentar as mesmas características. Então são programas muito longos. Pra você desenvolver um novo cultivar, né? Muitas pessoas falam variedade, é a mesma coisa, tá? Só muda algumas coisas genéticas, depois eu até explico pra vocês. Então, pra desenvolver isso, é um trabalho longo de 10 anos, pra você desenvolver um novo cultivar. Então, os objetivos dentro desses programas aqui, eles são bem específicos. Então surgiu uma nova praga. Aí a pessoa tem que ir lá e fazer um melhoramento pra ver se encontra essa planta aqui que eles já desenvolveram, mas também com resistência. Vai lá no banco, vê se tem alguma planta que tem resistência a determinada doença, e começa a fazer o cruzamento pra ver se acha sabor, produtividade, resistência. Então, pra cada objetivo específico tem uma linha do programa de melhoramento.